Dos limões, limonada. Dicas de superação com o padre Marlon Múcio. Ou você é forte, ou você é forte. Olá meu irmão, minha irmã, saúde e paz. Aqui padre Marlon Múcio, o seu ombro amigo no rádio. Gente, mas eu amo tanto esse programa. Olha, eu agradeço dia e noite a direção, a coordenação da Rádio 9 de Julho. Pelo carinho, pela acolhida, pela oportunidade. Já é a nossa terceira semana da Arso Quarta. Terceira semana que eu estou aqui com cada um de vocês. Oh meu Deus, olha, eu quero acolher você, que reza comigo, que me acompanha, que acompanha, não é? Toda a programação da Rádio 9 de Julho, a gente toca a sua vida melhor, pelo aplicativo Rádio 9 de Julho, pelo site, pelas ondas médias e por todas as outras alternativas. E também pelo Instagram, meu, da Rádio 9 de Julho, arroba Padre Marlon Múcio, arroba Rádio 9 de Julho, e pelo YouTube, arroba Padre Marlon Múcio. Ou seja, não tem como não ouvir, tá certo? A programação da 9 de Julho e o Padre Marlon com você aqui no rádio. Não tem como ouvir, aliás, não tem como não ouvir e não ver, tá certo? Olha, eu quero acolher você, que se encontra agora no trânsito, acamado, num leito de hospital, se contorcendo de dor em casa, você que está no trabalho, na escola, você que se encontra numa comunidade terapêutica, você que se encontra numa casa de repouso, uma casa de idosos, num orfanato, na comunidade de fé, dentro da igreja agora. Olha, onde estiver, eu quero pedir licença para entrar no seu coração. E nesses cinco minutinhos, fazer morada de Deus no seu coração, tá bom? Para que você seja cada vez mais capacitado para fazer dos limões da vida uma deliciosa, refrescante e salutar limonada. Combinado? Amém? Pois bem, há momentos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que a única alternativa que nós temos é sermos fortes. Olha, isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Também por conta da doença raríssima e neurodegenerativa que eu trago. Mas veja lá, acontece com você também. Aqueles momentos em que você diz, aí agora eu desisto, aí agora chega, é demais para mim, paciência tem limites. Não, calma, tá cansado? Descanse, desistir, jamais. E a palavra de Deus que eu dou para você, meu querido, querida, ouvinte, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, você já viu o tanto que eu amo São Paulo, né? Capítulo 9, versículo 16. São Paulo diz assim, Ai de mim se eu não evangelizar. Nossa Senhora, eu amo esse versículo, porque dia e noite, o tempo todo, eu fico pensando, é sério, gente. Padre Marlon pensa o tempo todo. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não salvar almas. Ai de mim se eu não salvar vidas. Ai de mim se eu não restaurar famílias, lares. Impactar de maneira positiva histórias, vidas. É a nossa missão, gente. Evangelizar não é luxo, não é prerrogativa de um ou de outro. É missão da igreja. É batizado, é missionário. Vem no combo. Pô, agora, eu estou dizendo pra você, ou você se torna forte, ou você se torna forte. E aí eu vou parafrasear o glorioso São Paulo, não é? Rádio 9 de Júlia, da arquidiocese de São Paulo. E vou dizer assim, Ai de mim se eu não chupar esses limões. Ou você chupa o limão, faz limonada, pode fazer mousse, manda pra mim, tá bom? Faz o quê? Um sorvete, um tortinhas e bolo. Ou você é vencido por aquilo que quer te derrubar no dia a dia. Vamos orar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado e bendito, nós estamos cada vez mais convictos. Ou somos fortes, ou somos fortes. Capacita-nos, ilumina-nos, concede-nos sabedoria, espiritualidade, espirituosidade. Uma profunda vida eclesial e familiar, por intercessão de Nossa Senhora dos Raros. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande do Padre Marlon. Em té. Você acompanhou pela Rádio 9 de Julho. Dos limões, limonada. Dicas de superação. Com o Padre Marlon Múcio. Um abraço grande do Padre Marlon. Dicas de tar內朝 Obrigado.